Meu parceiro, o vídeo de hoje é o seguinte, mano, já chegou clicando no vídeo aí? Tá descalço? Deixa o like, doidão, porque só quem deixar like pega mestres no Free Fire. Então, mano, deixa muito like nesse vídeo aqui, bora bater 100 mil like, beleza? Hoje o vídeo é o ensino, né, com a presença do Artuzinho, que é meu irmãozinho, e da minha namorada, que é a bolinha, beleza? Vai eu e minha namorada versus o meu irmãozinho no soco, mano. E agora é o parceiro, vambora. Bloqueei? 1x1. Vamos lá, tropinha. Só vale soco, mano. Eu tô de clá, e a bolinha, mano, não tá de clá, mano. Senão ia ficar muito difícil pro meu irmãozinho, se os dois tivessem de clá. Mas se nós dois tivessem sem clá, ia ficar muito fácil também pro meu irmãozinho, entendeu? Porque ele joga bem no soco, tá ligado? Então, mano, a gente tá vindo aqui assim pra poder bagaçar. Vou deixar a bolinha trocar primeiro com o meu irmãozinho. E vamos ver se... Ah, mas ela tá sem clá, então a gente tem que ir meio que junto. Ela meio que distrai o Artuzinho, e eu vou lá e... Pagaço, peguei ele aqui, ó. Ó, ó, e... Ó, é, então se ele quer assim, então... Vem, 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 vem. Pera aí, bolinha. Velocidade total no soco. Pim! Pera aí, bolinha, que eu vou botar pro ringue. É, não tem ringue não, é você contra eu e a bolinha, doidão. A família, ele falou em off com a gente, ele falou assim, ó, eu quero o X1 com os dois no soco que eu vou amassar os dois. É a hora que eu quero ver, né, doidão? Agora eu quero ver se ele vai amassar mesmo. Hum, não sei se foi nada. É, vem, vem, não entendeu mesmo não? Foi só um socão na boca só e papo. Ó, eu fui com uma luva de boxe quando bato, é isso? Por aí você dá um mega soco. Ah, eu fui com uma luva de boxe. Maneiro, galera, maneiro, eu não sabia. Ah, eu tivesse... Eu tivesse uma. Vambora, meu Artuzinho sano, já vai chegar tomando. Ó. Vai, amor, acerta a cabeça dele. Ai, caralho. Ai, eu vou super sair ali. Ó, vai tomar um super soco. Entra por aí, amor, entra por aí. Ah, então ele se trancou. Então. Então, bonita, ele se trancou. Vou secar você, velho. Vou bagaçar você, doidão. Amor, só vê aqui, ó. Ah, não tem como. Entra lá dentro. Você vai morrer no gás, hein? A gente vai se trancar no gás, irmão. O quê? Isso, tranca ele no gás, irmão. Tranca ele no gás, irmão. Tranca ele no gás, não precisa deixar de ser bobão. Tranca ele no gás. Isso, irmão. Fica tampando aí, fica tampando aí. Já era. Vai morrer no gás pra deixar de ser otário. Vai deixar de ser otário e vai morrer no gás, irmão. Vem. Já era, morrer no gás. Já era, vai chourar. Vai chourar. Ah, não. Bolinha. Vai chourar. Vai morrer no gás. Olha a cara dele. Ele é desesperado a cara, ó. Mano. Eita. Ah, mano. É pra dar uma vez eu vou comprar uma tomba se eu bater. Ah, não pode comprar arma, ninguém, mano. Não pode se trancar. Você se tranca, o problema é seu. Agora vai ficar preso aí, ó. Mano, quando a pessoa se trancar, você tem que fazer isso aqui, mano. Segurar no gelo, mano. Já era. Pode ficar aí à vontade dando soco aí que você não vai quebrar nosso gelo nunca. Porque a gente vai ficar aqui, ó, bagaçando, doidão. É isso aí, mano. Pode ficar aí de boassa. Pode ficar aí de boassa. Eita. Pode ser de ser bobão. Pô, e pô, moço, ele vai ficar mais gelo, senão o gelo vai acabar quebrando. Isso, já era pra ele. Já era, Lu. Já era pra quem? Ah, mano. Já era pra quem, seus nubes? Como que ele saiu? Você deixou ele sair como, mano? Ah, aí conseguiu estourar meu gelo. Nossa senhora. É isso aí, saiadinho. Agora já era. Vai, mira na cabeça dele, vai. Não dá, não dá. Vai, 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 vai. Tá com de vida. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Mano, você deixou ele sair como, mano? Não sei, ele pula a janela. Eu tinha um gelo meu, tinha um gelo meu lá final, não, amor, coisa. Eu fiz aquele bugue lá, rodando o gelo, acabei estourando um, acabei saindo. Mano, galera, na moral, né? Me levei. Caraca, era só atacar gelo, ela não tacou o gelo, não, mano. Meu Deus. Eu tava atacando. Tinha um buraco ali, aproveitei, saí e corri. Ah, não, meu Deus, galera. E agora? Olha o doce. Não acredito que eu perdi um round com meu irmãozinho ainda. Tô no nós dois contra ele, ainda perdi um round, ainda não acredito. Não vale se trancar, você tá sabendo disso já, né, mano? Se não, você vai perder o round. Se você se trancar pra rilar a vida, você vai morrer no gás. A gente vai te matar no gás. Vou pegar o celular da sua mão e vai te matar no gás. Olha o caraca. Nossa senhora, deu um... Não, já era. Vamos perder pra ele aí, não acredito nisso. Vem, meu, me rila aqui, meu. Vem me rilar, meu. Nossa senhora. É, vou deixar você rilar ele, não. Nossa senhora, mano. Vem, meu, rila eu. Ele vai matar, meu. Emote, não mandou emote, seu otário. Tá rilando aí, molhinho. É, é, é. Você fica olhando pra ter lá pra poder roubar. Ô, mira só na cabeça dele, meu. Só na cabeça dele. Tem que dar dois cento e dez. Só tá quinze de dano. Mano, mas você tem que dar dois cento e dez na cabeça, mano. Vai, vai, meu. Oi, quase, quase, quase. Cuidado que ele é bom, ele é esperto. Nossa senhora, não fica travando. Nossa, ele vai te matar, velho. Meu Deus, eu tô nervoso. Ele vai... Nossa, ele vai virar o jogo, velho. É impossível. Mano, não vai. A mira não vai na cabeça, não. Nossa senhora, mano. Toma! Caraca, ele veio com a velocidade. Mano, ele veio com a velocidade e chegou assim... Não, agora tá ferrado, gente. Deixa eu jogar direito. Nossa senhora, mano. Mano, acho que os dois precisam de uma linha de sopa, hein. Ah, então beleza. Nossa, então você tá se achando, então. Ele tá se achando, família. O bonzão. Calma aí, deixa eu botar o boneco pra trás aqui agora. Agora o bagulho vai ficar... Mano, agora o bagulho vai ficar sério. Que a gente viu o modo outing capudo, família. Agora eu vou bagaçar, velho. Personagem menino couto, eu queria ter asas, mano. Pra poder voar. Vou voar na garganta do inimigo, só capão insano. Cadê? Vem. Cadê você, menino couto? Tô aqui, vem. Tô certo. Vem! Eu criei asas. Eu sou uma lenda, eu criei asas. Ó, posso voar, doidoão. Eu sou muito bom, Loco. Vem no socão insano e... Bum! Vem, deixa eu botar o boné pra frente agora. Deixa eu tirar o boné agora. Por que eu não tiro o boné também, Herto? Eu viro a máquina. A máquina do socão insano. Vou tirar o meu. Isso, faz merda. Caraca! Herto, você vai tomar só uma de novo, mano. Vai tomar só um Azinho, família. Empatei. Vou começar, mano. Vou jogar sérião agora. Não vou deixar ele deitar a bolinha nenhuma vez, mano. Cadê? Não vou nada. Aí tá ali, ó. Vem. Ai! Nossa senhora, mano. Pera aí, pera aí. Vai, irmão, vai. Minha na cabeça dele, deixa ele mandar o emote não, amor. Deixa ele mandar o emote não, amor. Vai, irmão, vai. Vai, irmão, vai. Vai, irmão, vai, minha na cabeça dele, irmão. Minha na cabeça. Ah, mano, não dá. Nossa, irmão, mata ele. Ele nem mais. Vai roubar, né? Não, ele sem clá também não joga. Ih, qual o outro sem clá não joga? Ah, dá. Toma um xílio em você, então. Você vai de clá e eu vou sem clá. Ih, cara. Ah, não. Próximo vídeo do canal é... Não, não. Vai ser aí, tá? Bolinha de clá e Arthur sem clá, família. Não, Arthur deu uma ideia de vídeo agora. Na esperança. Agora, no último momento, ele deu uma ideia de vídeo. Eu nem pensei nessa ideia, velho. Ah, não, velho. Agora, eu quero mais. Eu vou jogar muito. Eu tenho uma ideia de boot, se você quiser. Eu vou ter do personagem boot. Mano, na moral, galera, sacanagem. Mano, por que você fica jogando, olhando pra baixão assim, mô? Olha a bolinha lá atrás, jogando, olhando pra baixão. Parece que tá catando dinheiro no chão. É porque eu tenho que botar o som muito pra frente. Mano, não. Caraca, foca a mão. Ai, tem salmina na cabeça. Ele é muito bom, você não tem ideia. Ele é muito bom nos homens. Não, mas, mano, é roubado isso. É roubado, tipo, não vale, não. Mano, o cara só salmina na cabeça, família. Que legal. Mano, eu não acredito que eu tô perdendo pro meu irmão, velho. Eu não acredito. Mô, vamos aumentar a estratégia aqui, ó. Deixa eu falar no seu ouvido. Então, ele vai entrar na mão mais quente. Eu falei que eu falo isso, né? Ah, tá certo. Não, é baixinho que você falou, né? É, eu falei baixinho, falei baixinho. Já era, família. Agora já era, mano. Não fez que eu tava ouvindo, não? O que você ouviu, então? Ele falou pra ele ir na bolinha pegar o destreiro e pra você dar um solta na minha cabeça. Será que foi isso? Vai lá, amor. Bagace aí de primeiro, vai lá. Relaxa. Eu não vou deixar, família. Eu vou usar inteligência, poder da mente, mano. Vou matar esse moleque, velho. Vou acabar com ele, família. Ai, 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 ai. Eu vou primeiro você. Parece que eu sou o quê? Sou o trouxe? Eita, noidão. Vai, 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 acerta ele. Acerta ele, mano. Vai. A velocidade máxima. Ai, mãe, eu errei tudo, velho. Vai se ferrar, mano. A gente só tomou uma costa, mano. Bolinha, bolinha. Você pode até farpar? Ai. Vai, então. Ah, não, família. Ah, não, meu irmãozinho humilhando, velho. Ah, não, velho. Mano, a mira vai na cabeça, mas não gruda. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, mano. Será que a tua é tão boa no soco assim? Vai, mano. Me levanta aqui, mano. Me levanta aqui. Não dá, mano. Ai. Para, na moral. Estou ficando com raiva já. Mano, eu acredito que estou perdendo pra ele, velho, hein? Mano, na moral. Vou levar um Super Saiyanzão insano aqui, velho. Calma aí. Mano, cabelo todo pra baixo, família. Super Saiyanzão insano, ó. Ditor, bota um pum atrás dele aí. Super Saiyanzão insano, família. Aí eu quero ver, mano. Calma aí. Cadê você, mano? Vou te arrebentar, mano. Cadê você? Vem, fala onde você está, mano. Ah, ele está ali, família. Mano, impossível. É impossível. Não tem. Vai, 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 vai. Vou dar um peidão nele. Mano, não tem como, velho. É impossível. Será que estava aparecendo na tela, mano? Eu apertei o 2 aqui pra poder mostrar? Acho que foi. Certeza? Olha, mano. Moral, velho. Se esconde, amor. Eu me esconder? Mano, não tem como, velho. Não tem como. Ah, então cadê o culto? Primeiro é o culto, depois o... Toma aí, ó. Na boca. Tá achando que eu estou brincando? Vou dar só na boca agora, dedão. Dedão? Olha, ele vai ser só na boca, mano. Na moral. É, mas pra mim vocês não vão perder isso aqui, velho. Olha, na moral, velho. Sua sorte aqui. A menina o culto está meio distraída. Se não, mano, vai ser só na bocona, insana, velho. Ah, e aí quer que eu vou você também contra você de 18 anos do soco? Não, sai fora. Vai... Ela no clá e você sem clá, velho. Ó, aí se você ganhar também, isso é uma lenda. Você vai comprar um capacetezão insano que ele não vai te matar, não. Porque ele não vai te dar 110. Quero ver, meu doidão. Mano. Toma, vocês dois. Pô, me vinga. Mulher que viciado no extratório. Mano, na moral, não precisa nem dar like nesse vídeo, que eu estou muito chateado com esse vídeo, família. Não precisa se inscrever no canal também, mano. Eu e minha namorada perdemos com meu irmãozinho, mano. Meu Deus, velho. Ainda bem que eu não apostei em nada, família. Ainda bem que eu não apostei em nada. É, eu podia apostar em um fit. Eu não apostei em nada, eu não apostei em nada. Galera, ó. Tamo junto, é nóis. Valeu pra vocês que assistiram o vídeo. A gente foi humilhado, família. Fomos humilhado, mano. Valeu, falou. Fui.